Em Mutum, no Vale do Rio Doce, a polícia militar foi acionada com a finalidade de atender uma ocorrência de homicídio no córrego Barra do Santa Elisa. No local, os militares viram a vítima sem os sinais vitais. Durante as investigações, o suspeito, de 33 anos, foi preso. O sargento José Almeida tem outros detalhes. Durante diligências visando identificar possíveis autores, uma equipe policial deslocou até a residência de um suspeito. Chegando à residência desse suspeito, o qual estava limpando seu carro no momento, ao visualizar a equipe policial, demonstrou suspeição, ocultando algo em sua cintura. Nesse contexto, foi dada a ordem legal para que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça, a fim de ser submetido à busca pessoal. Após a referida ordem, o indivíduo, a princípio, tentou evadir da abordagem policial, entrando na garagem de sua residência, todavia sem êxito. Realizada a abordagem policial e procedida à busca pessoal, foi encontrado na cintura do autor um revólver calibre .38 com numeração raspada, municiado com cinco munições do mesmo calibre. Ante o exposto, o autor e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as demais providências cabíveis.